Música Boa noite meu amigo, minha amiga que acompanha o programa Fim de Noite Estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da TV Guaraíra em São José de Mipibu Já peço desculpa a vocês pelo atraso, mas graças a Deus Deus é Estamos aqui ao vivo para vocês Já pedindo para vocês, meus amigos, fazerem o seguinte Curtir e compartilhar o programa de hoje, viu? Ajuda muito a chegar a outras pessoas, tá bom pessoal? Nove horas com quarenta e dois minutos, nove e quarenta e dois Começamos aí um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui Graças a Deus e como tínhamos anunciado anteriormente Durante a semana aí, divulgamos bastante, né? Estamos aqui hoje com as minhas amigas do Forrozão Top 10 Boa noite minha amiga, sejam bem-vindos ao programa Fim de Noite RN Boa noite E aí meu povo, boa noite Alegria ter vocês aqui, tá? Sejam bem-vindas Gera um desejo aí antigo nosso, né? De contar com vocês aqui E hoje deu certo, né? Mas é tudo nosso estar aqui no seu programa Muito bem Vamos começar a conversar aqui também um pouquinho sobre as carreiras delas, né? Falar um pouquinho como é que começou Eu sei que a música está no sangue, né? Da família Salles Nosso amigo Batista já esteve aqui conosco, né? Participando ao vivo do programa, graças a Deus E hoje aqui a nova geração, né? Da família Salles conosco aqui O Forrozão Top 10 Tá bom? Então, pra começar Antes de começar Eu sei que o povo quer música, né? Já está chegando aqui um pessoal bom Acompanhando o programa Mas eu queria que vocês falassem antes de tocar Como é que foi o início da carreira de vocês, né? Qual foi a influência? Eu sei que está no sangue, né? Da família Salles A música Como é que começou a carreira de vocês? Rapaz, como todo cantor, né? Opa Achei a música aqui Continuando Como todo cantor Comecei na escola Fazendo Como é? Show de talentos Sim E daí Fui pra igreja Aí o meu amigo Marinho Show Que agora é Romil Doutor Romil Doutor Me chamou Pra fazer Montar um grupo Pra gente Fazer um show Lá no meu dizer Na festa do banheiro lá Aí eu fui, né? Daí O pai sabia que era o que eu queria mesmo Então perguntou se eu Se eu realmente queria aquilo E daí começou Até hoje Vai fazer Oito anos, né? Agora não vem Pra fazer oito anos Que bacana Bom demais, viu? Então vamos começar aqui Com a primeira música Pro pessoal Se o pessoal quer música, né? Que vai curtir aí O som do Forrazão Top 10 O que é que vai rolar aí primeiro Pro pessoal de Nisa Também de São José De Geogina Avelino Areis Parnamirim Natal Sempre aí o pessoal acompanhando Simbora com o Top 10 Ao vivo aqui no programa Fim de Noite RN Todo mundo conectado aí já Tô só ouvindo aqui, viu? Compartilha aí A galera Curte Compartilha Compartilha Você Cada segundo que eu tiver É ao seu lado Quero te amar Como se não houvesse amanhã Já decorei Seus quatro sentidos De sorriso Tenho sem graça E me tirar um juiz Exagerado E aquele reposto Amor Me pedindo um abraço Você desperta lá no meu Que é só seu E eu desperta lá no seu Que é só meu É só meu E quando eu cheiro Perdoa a sua boca A gravidade vai vencer com força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso olho Tá fazendo mágica E quando eu cheiro Perdoa a sua boca A gravidade vai vencer com força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso olho Tá fazendo mágica Você desperta lá no meu Que é só seu E desperta lá no seu Que é só meu Que é só meu E quando eu cheiro Perdoa a sua boca A gravidade vai vencer com força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso olho Tá fazendo mágica E quando eu cheiro Perdoa a sua boca A gravidade vai vencer com força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso olho Tá fazendo mágica E aí E aí E aí E aí Você desperta lá no meu Coisa boa gente Que bom ter vocês aqui Tá meninas super talentosas Nós já temos aqui Com pessoal bom Viu minhas amigas Eu tenho certeza Que hoje vai bater Record de visualizações Viu Vocês aí Compartilha aí gente Olha gente Compartilhar Desculpa Porque hoje A cantora aqui Tá um pouquinho pouca A gente fez um show hoje O negócio tá meio Meio bom não Muito bem Vai dar certo Vai dar certo Deus quiser O pior já passou Foi uma luta aqui Para começar o programa Mas deu certo Graças a Deus Muito bem Vamos mandar aquele alô Para o povo Tá chegando aí Vamos ver aqui Meu amigo Marquinhos Carvalho Lá no centro Da cidade de Nízia Floresta Nos acompanhando Nosso amigo Ari Santana Valeonaldo Manoel Nascimento Ramon Batista Nossa amiga Ana Paula Mereciano E outra minha amiga Maria Maria Bedeiro Jujuba Assistindo aí em casa Beijo Danilo Danilo da Silva Valeu Até show Obrigado Ana Lídia Também meu amigo Ângelos Adonália Na praia de Camurupim Beach A Mércia Maria Minha cunhada Lá no centro de Nízia O Enio Santana Colocou aqui Musicão Maiara Cavalho Colocou Arraso Meu rosazinho Pra vocês Taciana Ananiz Lá ainda tá nos acompanhando Marcel Ribeiro Luana Fernandes Também nosso amigo Márcio Nosso Tá aqui junto conosco Alessandro Assunção Nossa amiga Fabinha Lá em São Bento Acompanhando Não gente Não é só assistindo Colocou pra minha prima Gabi Salles Cheguei bem Na hora toda A música da melhor música Salvador aí também Viu Alessandro Assunção Valeu Lindas Elas são novos Obrigado Muito bem Nosso amigo Josimar Salles Olha a família Salles Aí em peso Acompanhando o programa De hoje Muito bem gente Queria que você falasse Pra vocês Qual é que foram As suas influências Musicais Tem alguns artistas Que influenciaram Vocês no começo Da carreira Que vocês gostam Mais de ouvir Fala aí pra gente Rapaz no começo Da carreira Não tive muito assim Muito sentido Eu comecei a cantar Na música de avião Já é A de avião Que só Já vem na ouvir Mas não tenho Nenhuma inspiração Quando eu comecei Não Mas agora A gente se inspira Muito O Alessandro Simária E Márcio Felipe Que é o que a gente Gosta mais De escutar Muito bem Bacana hein Então pessoal Quem puder Mais uma vez Falando pra vocês Fazer um negócio Que é muito simples Curte e compartilhe O programa de hoje Para que possa chegar A mais pessoas Gostar ok Pessoal Muito fácil Só você dar Clicar aí Curtir Colocar o legalzinho E compartilhar Para os seus amigos Tá bem Simbora de mais uma música Minhas amigas Vamos lá Forrozão Top 10 Ao vivo Aqui no programa Fim de Noite RN Vamos fechar os corações As horas Sucesso Top 10 Ao abraço Hoje estamos Tentados Quem põe no azul Você Vem de lá E eu de cá Olhos no mesmo céu Que distância Como é Assim Sou tempo Passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver De novo Na obra Só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só Existe Você Nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que repensei A falta que me faz você Nessas horas Eu tenho que comprar dinheiro Ai, alguém sem te ver Só preciso de você De você Você Cê dá um Desenvolta o mesmo Masco Tinha 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 Em mim só existe você. Nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu vencer, a conta que me faz você. Nessas horas, eu me mando aderir, pra eu me sentir em ver. Só preciso de você, de você. Eita, a nossa luz, no dia se abriu o som. Coisa boa, gente. Forrazão Top 10 ao vivo aqui no programa Fim de Noite. A gente está bombando já aqui o negócio, viu? Mandar aqui alô pro pessoal, só voltar aqui que é comentário de mais hoje, viu? Tá difícil de acompanhar. Nosso amigo Dr. Romildo, acompanhando o Marinho aí, colocou... A Samuelson Dias colocou o seguinte, não tem nem como dizer que são as tops. Muito bem. Daliane Alston, também lá em São Bento, da Paraíba, capital mundial das redes. O pessoal do São Bento está acompanhando em peso, viu? Nosso amigo Emerson Trinidade, valeu, Herminho. Obrigado aí pela audiência. A Maria já está conectada, né? Já, viu? Acho que arrumou o jeito. Beijo, Marinho. Muito bem. O Everton Lima, né? Vocês ainda vão estourar o Brasil, viu? Olha aí. Se Deus quiser. Beijo. Tudo com a cara, meu filho. Cadiana, bonita. Boa noite, meu amor. A Carla Boeira aí, conosco também, acompanhando. A nosso amigo Erivan Alves, vulgo menininho, né? Lá em São Bento, na Paraíba, também. Nossa amiga Dona Nabarro, lá no centro da cidade de Nízia Floresta, acompanhando conosco também. Boa noite. Paulo César, lá em São Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado pela audiência. Também o Luiz Inácio, obrigado. Açaí Marques. Luiz Inácio, já falei. Ana Bezerra, parabéns, primas lindas. Beijos. Obrigado por dedicar você também. Tem um rapaz aqui falando, ó, Márcio Franco. Ai, ai, essa tecla deixa a cara com nós. Azul. Muito bem. Olha só. Olha aí. Muito bem, gente. Sempre lembrando para vocês fazer o seguinte, compartilhar aí o programa, que ajuda muito a chegar aí a mais pessoas, tá? Nós estamos aqui com um público bem bacana. Vai ser recorde, nem para onde correr, viu? A Josimar Salles, bota para descer, tops. Agora, Salles, tops. É isso aí. A nossa amiga Ziene Alves chegou por aí, né? Ziene, a Manecuri, top. Salão Espaço VIP. Esse mesmo. Muito bem. Vamos de mais música aí para a galera curtir? Bora. 9h55. Sejam todos bem-vindos aí ao programa Fim de Noite RN nesta noite de terça, né? Dia 3 de outubro, feriado aqui no RN. E tem Forrazão Top 10 ao vivo para você curtir. Simbora. Bora lá, Alain Jones. Estourar. Bora mais uma sucessão. Hoje você é minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu venci sozinha E o banco do caramba hoje tá tão vazio Até dar saudades do seu amor E quando me chamava de amor Respeitei a toda decisão Quando a gente terminou Meu coração não é tão durou Despeito Mas foi só te ver Cai com o estudo porque eu te quero Te recaí no meu balanço Sério, eu falei, pensei E não me segurei Mas eu te dou nessa fechada Cai com o estudo porque eu te quero Te caí no meu balanço Sério, eu falei, pensei E não me segurei Mas eu te dou nessa fechada E não me segurei E não me segurei Mas eu te dou nessa fechada Hoje você é minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Pra sempre É a primeira vez que eu gostei Sozinha E o banco do caramba hoje tá tão vazio Até dar saudades do seu amor E o banco do caramba hoje tá tão vazio E o banco do caramba hoje tá tão vazio Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não abriu E o banco do caramba hoje tá tão vazio E não me segurei Cai com o estudo porque eu te quero Te caí no meu balanço Sério, eu falei, pensei E não me segurei Mas eu te dou nessa fechada Cai com o estudo porque eu te quero Te caí no meu balanço Sério, eu falei, pensei E não me segurei Mas eu te dou nessa fechada Beleza minha gente, que bacana Top 10 aqui ao vivo no programa Fim de Noite RN Já pedindo mais uma vez pra você curtir E compartilhar o nosso Programa de hoje que tá show, viu? Tá bombando Aí de verdade Vamos ver aqui mais alguns comentários Rapidamente Adagir Neves, adoro vocês Andresa Nascimento, eu andava sumida Mas voltei hoje, que bom, né? Voltou no dia bom, viu? Top 10 aqui ao vivo Nossa amiga Fabinha Elas vão longe, amém, né? Amém Ivanete Silva, eu queria pedir Uma música aqui no Rio de Janeiro Tá certo Márcio Franco Em Capim Macio Natal, né? Alan Jones, Top 10 Arrasa Show, curta e compartilha Faz bem, né meninas? Valeu Continua isso aí, muito cheio Muito bem João Cordeiro João Cordeiro Boa noite meninas Direto de São Paulo Valeu, João Valeu, tudo de São Paulo Obrigada Ana Luíza Amanda Costa No Rio de Janeiro Curtindo o Top 10 Andréa Lúcio Lá em São Bento Curtindo o programa São Bento tá com força aqui hoje, viu? Tá, com certeza Sara Suzane Também Cheiro, meu Pensou em morar lá em São Bento? Olha aí Terra boa, viu? Paulo César Hoje a noite tá nota 10 Obrigada Beleza Ah, meu compadre, né? Marinheiro aí forte Leandro lá no Rio de Janeiro Niterói Valeu, Leandro Aquele abraço, meu querido Ah, Márcio Franco Ah, colocou aqui Elogio pra vocês, né? Ah, nosso amigo menininho Erivan Alves Lá em São Bento também Para mim, menininho Luíldes Luan Show demais Amo essas duas Corazão Top 10 Um abraço pra vocês Josivane Andresa Colocou o show E uma carinha com coração, né? Muito bem Nosso amigo top Menininho, né? Erivan Top 10 Tem que vir em São Bento Fazer shows, viu? Olha aí Vamos, se Deus quiser Aparecer lá em São Bento Pra tocar pro pessoal Tenho certeza que vão gostar Bastante do trabalho de vocês Assine embaixo aí Essas meninas vão longe Se Deus quiser Estamos aqui com Seus pais, né? Que são os seus portos seguros Sempre dão apoio Estão aqui junto com a gente também Sejam bem-vindos Ao programa Filipe Noite Um prazer tê-los aqui Tá bem? Amém Muito bem, gente Aqui Herminho Essas meninas são puro talento Nosso amigo Marciano Alves Aqui o seguinte Divulgue aí Quinta No Estrela Sertaneja Diogo Melo Muito bem Valeu Marciano Tamo junto aí Com a TV Guaraíra Com força, viu? Nossa amiga Nisse Lima Chegando aí Obrigado pela audiência Sejam todos bem-vindos Ao programa Filipe Noite, viu? Sempre um prazer Tê-lo aqui com vocês Com vocês Aqui no programa Aliás, tá bom? Dez horas em ponto Vamos de mais forró Minhas amigas Será que vai rolar aí Pro pessoal agora, hein? Vamos lá Vamos parar tudo Quer dizer Para não Vai, Tachaneja Vai, Tachaneja E o que? Para Me Sou Para Me Sou Para Tudo vai Para Me Sou Para Me 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 E a manhã só olhou, encantou, 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 encantou E os mamães só olhou, encantou, 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 encantou E a manhã só olhou, encantou, encantou Minha tela lista de mensagens Pega o pão, aqui a dor, aqui a dor Eu quero te levar, por aqui, a terra se joga, me amara Sucesso no verão, os mãos acabam, puxando, imaginando, te vira, me amara Eu vou te levar, por aqui, a terra se joga, me amara Para, me, sou 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 E a manhã só olhou, encantou, 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 encantou. Beleza, minha gente Que bacana, top 10 ao vivo Aqui no programa Fim de Noite RN, tá bombando, hein gente Obrigado aí a todos que acompanham o programa Nessa noite aqui, em pleno seriado Seriado aqui no RN Dia dos Martes de Cunhaú E Uruassuas, já fizeram show hoje, né meninas? Fizemos, hoje a gente vai adipular Por isso que ele tomou a roquinha aqui Muito bem Obrigado aí pelo esforço de vir aqui no nosso programa Agradeço demais Andressa Silva Lindas, elas arrasam A Diene colocou Adoro Diene Alves, minha manicure Top, beleza floresta aí Salão, espaço livre A gente vai ver que você respeita Amanda Coxa Olá meninas Top Manda um beijo pra minha mãe de Didi Didi doida ver Eu aqui no Rio de Janeiro Beijo pra Toma do Rio Assistindo aí, obrigada Muito bem Nossa amiga aqui Anadelson Gadelha também Aqui conosco Deixe-me ver mais quem Lenira Bezerra Rodrigo Lemos Também, boa noite Seja bem-vindo Leonardo Manda aí um alô pra Leonardo Chaveiro Valeu Leonardo Nome chique, viu? Fundei mudo no final Muito bem Olha aí Uma terra boa Pensa na terra boa Faz muito tempo que eu não vou lá Saudades Pessoal de São Bento Em breve Quer dizer, em breve não Vou dizer Não vou mentir não Um dia apareço por aí Se Deus quiser Rapaz, eu fui essa semana Quase que eu morria de calor lá Mas Pensa na terra boa Eu gostei Talvez não se tenha um calorzinho desse Talvez eu jamais goste Muito bem Olha só Deixa eu ver quem está mais por aqui Nosso amigo Herminho Parabéns Meu amigo Agripino Júnior Por estar dando Essa força aí Aos nossos talentos regionais Com certeza A ideia aqui do programa É justamente essa É uma troca Eles vêm aqui Traz o público delas Que é um público enorme Já tem vários fãs Esparados por toda a região Aqui de Nisa São José E todo o RN também E a ideia do nosso programa É essa Lembrando aí Quem quiser tocar aqui no programa For de Nisa De São José Da região Fique à vontade Entre em contato aí comigo Que nós vamos agendar Com muito prazer Tá bom gente? A turma de Carnaúba Também assistindo Obrigadão Show Nosso amigo Gerson Dantas Não é isso? Lá em Carnaúba Gede Edson Nascimento Valeu meu amigo lá Eu acredito que esteja Em Tororomba Lá em Nisa Floresta Também Fátima Ribeiro Jair Gomes Renatinha Batista Quem mais? Solange Fogaça Lá em Nova Odessa Em São Paulo Vou estar longe O negócio aí Nova de São Paulo Show Alexandre Freire Essas meninas Acantam e encantam Parabéns Meu senhor aqui Olha que Luiz Falou aí O meu senhor aqui Agora Melhor coisa É terminar o feriado E a noite Curtindo Forzão Top 10 Tem coisa boa Tem coisa melhor Tem coisa melhor Do que uma coisa dessas Show de bola Que bom né Eu acredito que seja Muito bom pra vocês Esse carinho do público É verdade É o que ainda Nos torna Em pé Nessa Estrada Porque realmente É muito difícil Já fazem 8 anos É o público Os pães Que ainda Nos fazem Acreditar nesse sonho Que bom que vocês Tocaram nesse assunto aí Porque eu sei Eu não sou músico Mas eu conheço muitos Como é difícil Viver de música No nosso estado Conta um pouquinho Como é que é a vida De vocês Eu admiro vocês Por estarem na luta Continuando a batalha Eu fico muito feliz Com o apoio Dos seus pais Dos amigos Conta aí Como é que é Essa vida aí Eu sei que a vida É bastante corrida também Vida de música É complicado A gente agradece Primeiramente a Deus Claro Sem ele Nunca Teria sido possível Nada E segundo Os nossos pais Que eles sempre estão Com a gente E entre esses oito anos Eles nunca Nunca abandonaram a gente Apesar das brigas Faz parte Dos estresses Que não tem um dia Que a gente saia pro show Que você estressa Ele com a gente A gente com ele A gente com ele Mas enfim Estamos aí Nessa carreira Apesar de ser Muito difícil Muito difícil Quem quiser entrar Nesse ramo Pensa mil vezes Realmente é muito difícil Mesmo A gente faz Nem tanto Pelo dinheiro Mas porque a gente Gosta de fazer isso Porque se não fosse A gente gostar Assim eu falei Dos fãs Mas também se não fosse Por a gente gostar De não amar Esse trabalho A gente também Não estaria fazendo isso Porque meu filho Já tinha Se eu não gostasse Já tinha desistido Eu passo o final de semana Sem cantar Já sinto falta E a recompensa Disso tudo É o carinho Que os fãs Têm conosco Na semana Eu recebo Tanta mensagem Todo dia Com alguém Eu amo vocês Eu amo a família De vocês Liga seu pai Que o amor Liga seu amor Manda um abraço Pra sua mãe Diz Não, eu amo você Menina, é todo dia Se alguém nos disser Tenho certeza Que algum fã Vai dizer que o meu É muito difícil Assim a gente Encontrar alguém Que não goste Da gente Que não goste Do nosso trabalho E quando tem pessoas Assim que a gente Vê que não goste Também Já faz parte Do nosso crescimento Também Sim, é verdade Com certeza As críticas construtivas São importantes Pra esse crescimento Evolua As críticas construtivas Também É Muito bem Mais ainda Mais ainda Principalmente Show de bola Olha aí Recife Peronambuco Conosco aí também Que bacana Doutor Rogério Doutor Rogério Muito bem Vou aqui Dar o tempo Pra vir aqui Respirar um pouquinho Vou aqui Falar sobre Os nossos parceiros Patrocinadores Pra ganhar O leite da menina De Evelyn Senão não tem jeito No final do mês Pra menina tomar Muito bem Não é Jesus Muito bem Falar aqui de espaço VIP Lá no centro da cidade De Nidia Floresta Estética e beleza Viu Pra agendar o seu horário 981-17-4259 981-567-907 Pra você agendar O seu horário Viu É show De verdade Lá você encontra manicure Pedicure Desar de sobrancelhas Também limpeza de pele Maquiagem E depilação Em geral É pra você agendar O seu horário 981-17-4259 981-567-907 Tá bom pessoal Lembrando que fica ali No centro da cidade De Nidia Floresta Próximo Da antiga prefeitura Atual secretaria municipal De tributação Tá bom gente Falar aqui também Os nossos amigos Da Cortez Online Os parceiros aqui Que nos permite Fazer esse programa Aqui ao vivo Todas as noites Em breve A fibra ótica Lá em Nidia Floresta Nós estamos aqui Em São José Tá aqui Tá show de bola A transmissão Graças a Deus E em breve Também lá em Nidia Floresta A fibra da Cortez Online Viu 3273-6000 Pra você entrar em contato E obter Mais informações Tá ok gente É isso Vamos aqui De mais músicas Minhas amigas O que é que vai rolar Agora pro pessoal Da fanpage Do blog Nidia Digital Agora vai Pra aquelas pessoas Que já tiveram Uma inquilina Aquela Pessoa desgraçada Que acabou A sua vida Só a sua vida Tem que ter mandado A dentro de uma onda Vamos lá Vamos lá Sucesso Comércio 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 Digital Comércio Minha senhora Você morava A pior A pior Minha senhora Você morava Na minha vida A pior Que linda Não é bom Vem a rosa Você volta com o meu coração O trem quando toda a chave estava Em suas mãos Corrida e saibam E fazer o que quer Você foi despejada no meu coração E vai morar no tempo Vai morar no tempo da decepção Que eu quero mais não E você foi Na minha vida A pior Que linda Você Na minha vida A pior E que linda Sucesso No meu coração Vem, vem, vem com o top 10 Que massa pessoal Top 10 aqui ao vivo No programa Fim de noite RN Pela fanpage do blog Nízia Digital Lembrando que estamos aí ao vivo Segunda, terça, quarta Algumas quintas e sexta-feira também Tá bom pessoal? Lembrando que amanhã Está em programa aí Estrela Sertaneja Pela nossa parceira TV Guaraíra Viu? Com o nosso amigo Marciano Alves Tá bom gente? Agenda do top 10 Né minhas amigas? Dia 14 Isso De outubro Tava 10 lá no forró Do esquema Lá no Ribeiro São José Do Facebook Na sexta Eu vou botar lá Lá na Lua do Mato Também Fazer um sucesso Para a turma lá Dançar Bom demais Show Show de verdade Deixa eu ver Se eu não me perdi Aqui tem comentário Com força hoje Deixa eu voltar aqui Um pouquinho Para mandar alô Para o pessoal Deixa eu me ver A Jetson Dantas Muito boa Essa banda Estouro Sempre acompanhando Pela internet Muito bem Nosso amigo Luciano Acompanhando também Tá conectado aí Rogério Chaves Forza Um top 10 Show Nosso amigo Professor Branco Esse programa é top Com essas garotas Show Canta muito bem Nízia tem Que dar mais valor Com certeza Viu? Obrigada Precisamos aí Valorizar nossos talentos Minha gente Importante aí Quem sabe Criar aí um espaço Sempre eu comentei isso No Nízia Digital Em algumas matérias Já falei sobre isso Também Criar um dia na semana Para fazer um show Ali no centro da cidade Com os artistas da terra Movimentar o centro de Nízia Que é tão parado aí Então fica aí a dica Fica aí a dica Para o pessoal Da prefeitura municipal Chamar o povo Para cantar A gente aí Tirar o dia da semana Um sábado Uma sexta Enfim Seria bacana Para o centro da cidade Viu? Eu vejo aqui São José Bombando A noite Quem sabe Também lá em São José Futura Lá em Nízia Também pode acontecer Da mesma forma Tá bem? Muito bem Dez horas com quinze minutos Dez e quinze Tempo voo O negócio tá bom Passa ligeiro mesmo Já estamos aqui Com trinta e quatro minutos De programa Tá bom pessoal? Muito bem Abraçar aqui meu amigo Henrique Dias Grande comunicador Aqui de São José De Mipibu Homem das Noites Aí dá esse molho d'água Obrigado pela audiência Meu amigo A Michel Fernandes Eita que o feriado Tá animado Tá mesmo Viu? Alô Iana Turma do Ceará Aí Obrigadinho Obrigado Beijo meu amor Beijo Iana Anny Rocha Muito bom Top Obrigada Tá Jean Mulher Tá lá no Tebola Tá Jean Assistindo Top 10 é show Beijo pra tu Mulher Thaís Araújo Conosco também João Mário Pereira Pessoal de Nise Aí em peso Andresa Nascimento Alô pra Cristina Nascimento Lá no Rio de Janeiro Abraço Cristina Obrigado pela audiência Viu? João Cordeiro Colocou aqui um comentário Já me perdi aqui Que é comentário demais Viu? Juliana Juliana Dantas Aí conosco Nosso amigo Abraão Ou é Abraão Ou é Tatiana Que é Usa o mesmo perfil Aí Ninguém sabe como é Que é É verdade É verdade Pronto Resolvido Muito bem Minhas amigas Vamos tocar mais um som Para o pessoal de casa Curtir Vamos lá Aqui direto de São José De Mipibus Embora a gente for Um Top 10 ao vivo No programa Fim de Noite Vamos botar um abraço Para mais Embaço Bora Vamos falar Essa formação É o novo hit do verão A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção você mulher No espaço VIP Enisa Floresta Você vai encontrar o serviço de pericure, manicure Design de sobrancelha E quando a gente briga e me vê, mas se ama Não esquece a polícia, vem comigo aqui pra cama Foi difícil não se acreditar, eu sou o cara vai cantar E quando a gente briga e me vê, mas se ama Não esquece a polícia, vem comigo aqui pra cama Isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou a propriedade e o corpo se enredo Mas você sabe, eu sou o cara da cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou a propriedade e o corpo se enredo Mas você sabe, eu sou o cara da cama Por isso que me ama Você sabe, não é uma panada Você é 9 e 10, não é? Mas foi difícil não se acreditar, eu sou o cara vai cantar E quando a gente briga e me vê, mas se ama Não esquece a polícia, vem comigo aqui pra cama Foi difícil não se acreditar, eu sou o cara vai cantar E quando a gente briga e me vê, mas se ama Não esquece a polícia, vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou a propriedade e o corpo se enredo Mas você sabe, eu sou o cara da cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou a propriedade e o corpo se enredo Mas você sabe, eu sou o cara da cama Música Show de bola gente, top 10 ao vivo aqui no programa Fim de Noite RN pela fanpage do blog Nisa Digital Hoje diretamente aqui dos estúdios da TV Guaraíra, aqui em São José de Mipi Olha só, Forrazão Top 10 no próximo dia 6 de outubro, sexta-feira agora, né? Aí no Festival da Cachaça, eita donado, muito alegre RN no Opção 7, não é isso? Muito bem, a partir das 20 horas Mulher Frida e até meia-noite, muito bem Top 10 aí, sexta-feira, lá no Opção 7 em Monte Alegre, show de bola pessoal Pena pra vocês, se a gente curtiu e compartilhou o programa, tá? Ajuda muito pra chegar mais pessoas aí Façam isso, por favor! 10 horas com 29 minutos, já estamos aqui com 47 minutos de programa nessa terça-feira Muito bem, aqui Rony Oliveira, eita Forrazão, curtida aqui em Parelhas RN, valeu Rony! Valeu, Rony! Valeu! Rogério Chaves, tem que voltar aqui em Pernambuco, olha aí! Bom serviço! Olha aí, bom demais! O nosso amigo José André Ferreira, né? Lá, se eu não me engano, em Currais ou Golandia Agora eu esqueci, viu, meu amigo? Mas obrigado aí pela audiência Vaiando e Moraes, cheiro, gata! Também aqui, Luildes, né? Espero que o Top 10 volte mais vezes no fim de noite Essas meninas cantam demais e o fim de noite tá de parabéns Vamos voltar assim, se Deus quiser, viu? Muito bem, agradeço pela força, viu, meu amigo? Driel e Willian, show top! Lá no primeiro conjunto da caixa No primeiro conjunto da caixa, ele cheirou! Bom demais! Então, pessoal, o seguinte é pra você que quer anunciar no programa Fim de Noite RN Tá aparecendo aí o número na tela pra vocês Do WhatsApp, 981-295-414 Ou entre em contato aí, inbox pela fanpage, viu? Aqui o programa, graças a Deus, muito bem conceituado Com audiência garantida e também de bastante credibilidade, né? Aqui sempre com música ao vivo, nas terças-feiras Também com convidados, com muita informação Toda noite, de 9 até as 10 da noite, tá ok, pessoal? Não esqueçam aí, acompanhem o Fim de Noite RN aqui Pela fanpage do blog Nízia Digital, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos de música, minhas amigas Forrazão Top 10 ao vivo no Fim de Noite RN E bom que só! Só se for agora! Aconheceu? Pode ir embora, me bate e ir embora Não vem pra isso, não vem pra Ela pensou Foi um prazer, já pode ir embora, foi um prazer, já pode ir Mas se desatare, já vem pra ti Amanheceu? Pode ir embora, já tem um homem, tá esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Ser um prazer, já vai sair, já vai acabar com demorna É só aquela beija Professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar Sou teu pai Para te tocar Minha mulher se riu Pode ir embora Já tem um amor te esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se der saudade Se eu for pra ti Minha mulher se riu Pode ir embora Já tem um amor te esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se der saudade Se eu for pra ti Só se der saudade Só se vai Acha a mão Se é top Vem, vem Vem, vem Vem Bom demais, minha gente Forrazão Top 10 aqui ao vivo No programa Fim de noite RN Obrigado a todos Pela audiência Pessoal que curtiu Compartilhou Obrigado demais E continue compartilhando Que ajuda demais Tá bom gente 10 horas com 33 minutos Temos aqui mais alguns minutos Do programa de hoje Quando a coisa é boa Passa rápido mesmo E o tempo voa Tem mais algum recado Que vocês queiram dar Para os nossos espectadores Fiquem à vontade Quiser seguir aí o top Nas redes sociais O Instagram Da banda do grupo É Arroba Formação Top 10 10 O inscrito mesmo Sem ser número O da tecladista Diga aí Fala Arroba Girlian e Real Real Não foi real Porque agora não é real Eu sou real Sou real E o meu é Arroba Girlian e Salles O F E no Facebook A homepage do grupo Também é Formação Top 10 O meu Girlian e Salles E o da Tagualista Girlian e Salles Deu para notar ainda Só voltar o vídeo depois Tá certo Muito bem Enquanto elas aqui Vão se arrumando Fim de alguns ajustes Vamos falar aqui São nossos parceiros Que aqui fazem parte Do programa Fim de noite Se você quer ser parceiro É muito simples Entra em contato com a gente E vamos aqui Divulgar a sua marca Falar do espaço VIP Lá no centro Da cidade De Nízia Floresta Próximo ali Da antiga prefeitura Atual Secretaria Municipal De Tributação Lá você encontra Manicure Design de sobrancelhas Depilação Em geral Maquiagem E limpeza de pele Tudo isso Para você mulher Ficar ainda mais bela Tá 981 17 42 59 981 56 7 907 Para você agendar O seu horário Viu Lá no centro Da cidade de Nízia Não esquecer Lá na rua João Batista Gondim Número 70 Tá bom pessoal Falar aqui também Da Cortez Online Viu 32736000 Nossa parceira Aqui do programa Fim de noite Em breve Com a fibra óptica Lá em São José Eu não vejo Lá em Nízia Aliás Não vejo a hora Viu meu 35 Vamos seguir aqui Com o nosso programa Hoje com o Forrazão Top 10 Fazendo som massa Aqui viu Ao vivo Tá bom gente Vamos de mais uma Minhas amigas Vamos lá Eu vi um comentário O Márcio Cada olhada Para a câmera Da tecla Dista Dá uma palpitação Eita Chão 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 Obrigado pelo carinho Mandar uma louca Para o nosso bigodinho Que está assistindo Os nossos pais Aqui também Valeu Camarote Só de camarote Paga mais caro Eita Lá fica louca Para Louca Louca Cadê você Que me viu Desapareceu Do nada Sumiu Tá por aí Tentando esquecer O cara Sabado Que te fez solter Cadê você Onde se escondeu Porque sabe Se ele não te mereceu Desiste de cara Em cima desse moro Espera Que você Que não Nem futuro Diz Desiste de cara De lado Você apenas Escolheu O cara Só tem um presente Por causa Do seu passado E o dia De anda chorar Pega o leite Leve Tua Amada Põe a terra Roupa E o papão Entrando O carro Miga E o mesmo som Engorda Roupa 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 Mas cadê você Que ninguém viu Desapareceu O nada Sumiu Tá por aí Tentando esquecer O cara Sabado Que te fez solter Cadê você Onde se escondeu Porque sabe Se não te mereceu Se te ligar Em cima Desce Por Espera Não Sim Não Só Alec Deixe Deixe Mesmo Deixe Se Cara De Lado Você Apenas Escolhe Eu Cargado Só Tenho Presente No Passado Seu Passado E o Crédio Tá chorado Seu Teixe É Roupa Roupa Entra E o Carmo E Coloca O Segredo Pau E Diz Vai Desmota Uma Lada Pou Vamos Desmota De Carroa Caramba Beija Na boca Aproveita A noite De Carroca Lada Uma Lada Pou Vamos Desmota De Carroa Caramba Beija Na boca Aproveita A noite De Carroca Esquecer Fica Louca 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 Tão Chorando Falta Pacoa Louca Louca Esquecer Fica Louca 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 Tão Chorando Falta Pacoa Louca 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 Vai Jornal Aí Quero Lada Louca Louca Nós A razão Você Lada 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 Minha gente Forrozão Top 10 Ao vivo No programa Fim de noite A gente tem aqui um recadinho Vem aniversário de 8 anos O Forrozão Top 10 É no dia 28 de novembro Mas a festa acontece no dia 2 de dezembro Com muitas atrações Lá no Bar do Bode Vai ser massa A gente já convidando a turma aí que canta Pra convidar ele Sabe né? Lendo macarrão Estourar Começar a fazer o convite do povo aí já Pra dia 2 de dezembro Comemorar o aniversário do Top Lá no Bar do Bode Viu gente? Gravem aí Vão marcando a agenda logo Deixar o espaço livre aí Dia 2 de dezembro Vamos curtir junto com a gente Tem surpresas Tá aqui pra lá A gente vai contando um pouquinho Alô também pra galera do Centro de Treinamentos Armando Gomes Que abre lá em Liza Floresta Viu? Treinamento de Muay Thai Quem quiser aí Aquela Luta Barra É só falar lá no Instagram Que eu ensino direitinho Lá em Liza na Rua da Parada Bem fácil de achar Viu? Aprendeu? Foi a merda Bom É show O meu amigo Armando Estava se não me engano Nos Estados Unidos Apareceu por aqui Grande Armando Eu já sou brava Eu também Beleza minha gente Tem mais recados aí Minhas amigas Nos comentários Quem tá por aqui O nosso amigo Marcinho tá dizendo Que dia 28 é o aniversário dele É Da minha filha também Da minha filha também De Eva É Ó que coisa boa Ah já recebeu o convite A gente recebeu o convite Pelo WhatsApp E alto dela Pegou o garrafão da mãe Já fez o convite Olha aí É desenrolada Viu? Muito bem Ah Deixa eu ver quem tá por aqui Claudinha Claudinha lá em São Bento Acompanhando também São Bento tá em peso aqui Viu? São Bento Beijo pra vocês Antônio de Goiânia Adoro Olha o vanzinho Apareceu lá no Lá em São Bento também Né? Como diz o William William Salles Antônio Ferreira Juscelino Maciel Maciel Aliás A Erika Trindade Quem mais por aqui? Ziene Canta muito Ziene É manicure Você que tá lá Não é? Ela tá em puxão agora Por parte de ser empresário Né gente? Olha isso aí Muito bem Tá certo 10 horas com 42 minutos Estamos chegando aí Na reta final do programa Mais 10 minutinhos Tá pessoal? Mais 10 minutinhos aí De top 10 Vamos de mais música Né meus amigos O pessoal curtir Dançar em casa Se você tiver em casa Aí né Faça aí As cadeiras aí Vamos dançar aqui Com o Forrazão Top 10 Ao vivo No programa Fim de noite É só para pedir aqui Nos comentários Vai Simbora Vamos dançar Saia para o forró Jantar Hoje Hoje ela tá virada, ver pra madrugada, com jeito de sentir desantaminada Sempre preparada pra qualquer parada, a casa não fez, deixa eu ver mais loucada Até na minha casa, toda a minha prima, falando que não, deixa eu ver mais citada Então já, vamos amar, relaxa, pensa, 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 pensa Então senta, sempre consenta, experimenta, mexe gostoso, o que é só que arrebenta Fica bonita, tem quem me senta, vem devagar, não sabe, não representa Então senta, sempre consenta, experimenta, mexe gostoso, o que é só que arrebenta Fica bonita, tem quem me senta, vem devagar, não sabe, não representa Música Música Bom demais gente! Música Fãzinho Alves tem que vir tocar em São Bento, viu? Vamos embora, leva a gente, você é empresário forte em São Bento, tem que levar. É verdade. A moz franco tem que tocar no rastapé em Natal, viu? Verdade, meu filho. Eu cheguei aqui para sair o contato. A gente tem que passar. A gente vai fazer pela portinha, até agora não está ainda não. Pode acessar, se Deus quiser. Deus quiser. Querem passar também o contato, né? No top aqui, para a turma. É só ligar 0849-8127-3720. 0849-8127-3720. Esse é o número do WhatsApp. É só chamar lá, contratar o top, que é em qualquer hora. Muito bem. Tem mais alguém por aqui? Renan Santana, JF Som, tá? Cladícia toca, viu? Gostei. Agradeço, agradeço. Valeu, obrigado. Yuri Araújo, também Vado Nascimento. A Dri Silva conosco também no programa Fim de Noite RN. Já estamos aqui na reta final, hein? Vamos tocar aí mais um, minhas amigas. Que o tempo urge, como diz o outro, né? 10 horas com 46 minutos. Vamos de mais Forrazão Top 10 ao vivo aqui no programa Fim de Noite RN. Muito obrigado a você que curtiu, compartilhou, está conosco aí desde o começo. Valeu demais, meu povo! Bora pra sucesso, metacorista! Bora pra sucesso! Chegando de brava, junto com o Top 10 e o que vibrava, vibrava! Pega a capa aí, meu irmão, vai! Adora! Adora, se você, papai! Se junto com o Top 10 e o que foi, a minha casa, abre a geladeira, pega e carrega a tua. Sim, hoje está a capa aí, meu irmão, não é nada. Vem saber o que você é, ouve, a lenda não mata. E já pode ficar pelada, não tem palha. Minha casa tá bagunçada, se dá pra vara, o meu som não vai gostar. E ainda mais, não tem cara, a gente já para. Mas deixa a criança daqui a pouco, vai sair. E vem aproveitando que o sol muda. Aqui na ligação, vem na ligação. Ei. Na ligação. Aí,雅. Dindo à lição, hein? Certo, óbvio, mexe, não gê, se é uma emoção, eu me passo o prisma digital Se dejo uma pica de boita pra casa, a minha geladeira pega a minha roupa Os estofes não pincelam e não para, e quem já vê que você passa e a resolva E já pode ser que a perda não me para, e a casada vai dançada Se dá trabalho no meu som, olha a minha selva, e ainda mais tudo em cara A dor chama a criança, até que eu posso não ir, e nem eu faço o prisma digital Se dá trabalho no meu som, olha a minha selva, e ainda mais tudo em cara Se dá trabalho no meu som, olha a minha selva, e ainda mais tudo em cara Coisa boa gente, Forazão Top 10 ao vivo aqui no programa Fim de Noite Nessa terça-feira, dia 3 de outubro de 2017, hoje diretamente aqui de São José De Mipibu pra todo o Brasil, o Facebook aí, Sem Limites, Sem Fronteiras Aqui nosso amigo Marcelo Marcena conosco, José Aniane Aqui, ou Everton, ou Everton, né? Colocou beijo menino, adorei conhecer vocês pessoalmente Valeu Everton, não dá pra conhecer aqui não, mas... Depois eu procuro, mas obrigadão ainda Marcena tá dizendo aqui, ó Top 10, manda um alô pra TV Guaraíra A turma da TV Guaraíra, valeu Marcena Amanhã tem programa aí, né? Estrela Sertaneja, né Marcena, com quem? É quinta Quinta-feira, é verdade, quinta-feira Quinta-feira, hein, gente? Quinta-feira TV Guaraíra pelo Vencemogo também, né Marcena? Isso Turma aí, acesse aí TV Guaraíra Quinta-feira, dia 5 de outubro, né? Quem mais por aqui? Rosana Lopes, Pedro Tiago E é isso Gente, chegando aqui ao final do programa de hoje Passou rápido demais, hein meninas? Passou ligeiro com força Mais uma vez, queria aqui agradecer a presença de vocês Foi um prazer recebê-las, né? Já tinha um tempo que a gente tava tentando programar nessa visita aqui Mas não estava dando certo Mas graças a Deus, hoje, deu certo, né? Contamos aqui com a presença das minhas amigas Girlane e Girliane Salles Foi um prazer recebê-las Vamos marcar mais uma vez Está mais pra frente, aí se Deus quiser O Brasil foi todo nosso Obrigado pelo carinho Quando quiser marcar, só marcar e a gente vem na hora Muito bem Quero dar um recadinho aí As suas considerações finais para o pessoal Mandar mais uma vez o alô aqui para os nossos patrocinadores É Cor do Pecado Prozema Inatural, nossa amiga Júcia Dê Calpão, nosso maquiador Estourado, Gino Almeida Ziene Alves, nossa manicure Salão Espaço VIP E Academia Estúdio Fitness Lemos Dois E nosso comprensionista, Erika Lida Santos Todo mundo, obrigado pelo carinho Pela parceria que continua sempre, né? É bom É verdade Pessoal, então é isso Vamos encerrar aqui o programa de hoje Mais uma vez agradecer aí a vocês Que estiveram na audiência Que curtiram Que compartilharam Muito obrigado, tá? Amanhã tem mais programa Fim de Noite RN E próxima terça-feira Tem mais música ao vivo aqui no programa, tá? Mais uma vez Muito obrigado Podemos encerrar com duas músicas? Pode ser na sequência? Vamos lá Muito bem, gente Boa noite a todos Um abraço E valeu Até a próxima Ui Vamos descer até o chão, viu? Baixa, papai, olha Cê tá com a ideia E aí Liga, não, turma Com carinho Assim Quer aprender uma dança Que é bom demais Ainda nesse anam Batida, bota, vai Tre, tre Só dá curtir Pode, pode, pode E que às garras Hoje não vai Conta pra minha banheira Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sob, vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Desce até o chão Sobe, 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 sobe E o DJ também tá fazendo essa dança Assim de cada um é da chavanda com o brilho Algarve, sacode o médico Tem que rasgar a boa, descida, vindo o mar E o chão Desce até o chão Sobe, 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 so Show Se é top 10, eu me passo Só sucesso Vamos de mais uma Minha declarista Foi apertado o corpo, viu? É apertado o corpo E dançar E na hora que me encontrar Sabe que isso não é dano Te representar, ressuscitar Que me ajudo a sua empresa Mas eu sou eu, se quiser me cagar Vou encontrar, dizer que não aguenta Fiz essa letra pra te impressionar Você poder, vai fazer falta Mas se eu morrer, eu vou te dar Eu vou te indicar, tá de parabéns 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 Eu preciso de você Não vou levar bem Então senta bem Então senta bem A minha declarista A minha declarista A minha declarista Mas essa vez é pra te imaginar Se você vai fazer saudades Mas o seu nome é escutar Ao você visitar Parabéns, parabéns Preciso de você Quando tá bem, você tá bem Você tá bem, vai E dançar, e dançar Pelo chão, faz a mão E dançar, e dançar Corpozão, salta E dançar, e dançar Pelo chão, você tá bem, vai E dançar, e dançar Corpozão Uh! Valeu, limpinho! Obrigado pelo convite E a paz, né, gente? Beijão! Obrigado pelo caminho E a gente, você não consegue Segue o top, e me chamei A troca, a paz, a paz A paz, a paz Uh! O número é pra comprar Tá comprado? Essa é a mão Outro de sete Trinta e sete Vinte Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau! Beijo, top 10! Tchau! Beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Música